3, 2, 1 e vai! O que é que ele chega? Eu tô gravando o caso, tá? Mas tudo cheio, tá? Aí se ele chegar, eu acho que ele tá segurando. Tá. Tá. Tá salvando. Tá segurando. E o que ele vai salvar? Os dois. Vamos! Vamos! Força! Vai, reactions! Tchau! Tchau! Vamo, vamo, vamo! Sangue! Vamo, menina! Vai, 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 vira! Segue virando! Vai, Letícia, vai, bora, bora, bora! Aê! Aê! Brava! Aplausos! Felicidades! 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 Felicidades!